Vem que o ano nasceu, aos focados cresceu, feliz por ser eu Uma vida divertida com colegas e amigos, primes e visitos com vocês Eu cresci-se por via a morte, fui por sorte Eram pequenos, levantei, acabei de ter fui forte E aprendi e voltei até o último segundo Hoje sou o que sou e afirto com alegria ao mundo e com prazer E com muitas emoções, nesta vida vamos ter que tomar decisões Gilos há desfeitos, maus e bons e pop em isto, isto é um mais um dos meus chão Escrevo com empenho, digo o que sou e o que tenho Uma infância e pouco feliz, mas o mal já está feito Agradeço à minha família e assumo o meu braço direito E faço tudo por nós e até por mais um Todos e todos por um grupo imbatível, impossível de vencer Não te hares porque ninguém é proveito e assim tem que ser Há tudo o que tens e não guardes tudo para ti Pega o ano e põe o que tu quer representar aqui Por ti faço tudo, eu rapo é paciente e não é ver ficar mudo Chega 6 da feira e o dia começa para mim com calma Para os outros depressa, com medo de perder Mas Deus sabe o que faz, Deus sabe o que terá fazer Eu, eu a defender-me pessoas inimigas desconhecidas Eu procuro e ajudo a tua alegria Começa pelo zero e até o dia Nunca é de dar para começar uma vida Estuda, trabalha e traz uma saída Quem sabe fora do Rio de Portugal A espalhar-se o teu amor E mostrar-se o teu verdadeiro favor Mostrares o que fostes e mostrar o que terás Mostra que falas sem os dedos para a paz Futuros desconhecidos, mais interesses de amigos e conhecidos Escolhe o teu futuro e nos chores pelo passado Traçado para saltos para sobreviver Escolhe e luta para o teu ser Dedica-te à luta e faz o que queres fazer I know, I know, I know Minha vida é tua Quem sabe o que tem de fazer Tchau, tchau.